Olá pessoal, eu sou Luiz Arruda, sou diretor da WGSN Mindset, que é a divisão de consultoria da WGSN. Para quem não conhece, a gente é uma empresa global e somos líderes em pesquisa de tendência, de comportamento e de produto. Hoje, o que a gente vai discutir um pouco, o material e o conteúdo que eu vou passar para vocês, é resultado do nosso trabalho. É resultado do que a gente faz diariamente. Eu vou apresentar para vocês as três macro tendências que a gente mapeou para 2020. Mas como a gente chega nessas macro tendências? Como a gente chega nesse resultado do nosso trabalho? Para vocês terem ideia, a gente tem um time de mais de 350 experts espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E o trabalho deles, que tem diferentes backgrounds, tem diferentes funções e históricos profissionais, desde arquitetos, designers, sociólogos, fotógrafos, etc. O trabalho deles é mapear diariamente, cotidianamente, expressões diferentes e inovadoras de comportamento. A partir daí, o que a gente faz é tentar padronizar, buscar uma recorrência de padrões entre essas expressões, tanto também aqui no Brasil, quanto no mundo. Quanto mais recorrência a gente percebe, mais a gente entende que aquele grupo de comportamento está indicando para a gente uma tendência como essas que a gente vai apresentar a seguir. As macro tendências que a gente vai apresentar, para quem não sabe, a gente trabalha com uma janela de dois anos, de dois anos para frente. Então tudo o que a gente vai falar tem a ver com o ano de 2020. As três macro tendências que a gente apresenta a seguir, elas têm um ponto de partida, um ponto de partida conceitual. Isso é o que a gente chama de a mensagem, ou a visão. É basicamente os grandes contornos sociais, culturais, políticos e tecnológicos, que são como o palco, que são como a base e o terreno sobre o qual as nossas macro tendências surgem, crescem e se desenvolvem. E a gente sempre dá um nome para a nossa visão, para a nossa mensagem. A dessa que a gente mapeou para 2020, a gente chamou de reflexões. E faz muito sentido se a gente pensar que a gente está no fim de uma década, no começo de outra, e é sempre aquele momento onde a gente quer pensar um pouco no futuro, mas também refletir sobre o passado, entender os principais aprendizados, entender os insights e o momento presente, e construir juntos, a partir desses aprendizados, um futuro diferente. E essas reflexões, na verdade, são um exercício que a gente fala que é um exercício intelectual, um exercício quase físico também. E a gente vai começar a ponderar e a pensar um pouco sobre as coisas que passaram na nossa vida e sobre o que a gente quer para o futuro. A gente vai discutir um pouco, nessa visão especificamente, temas como a individualidade, a coletividade, por outro lado, sustentabilidade, a tecnologia, obviamente, principalmente quando a gente fala de futuro, e também o balanço entre razão e emoção. A primeira dessas grandes reflexões tem a ver com a individualidade. A gente sabe que a gente vive num mundo, talvez, um dos mais, um dos momentos mais individuais, de individualismo extremo que já aconteceram, que já existiram aí. O que é interessante ver, na verdade, dentro desse contexto, é que novas minorias, ou seja, novas minorias mais coletivas, emergem e a gente vai começando a ver o surgimento de uma maioria composta por minorias, étnicas, raciais, culturais, etc. E a gente começa a perceber que elas ganham mais voz e a maneira como a gente se vê individualmente se transforma como consequência disso. A coletividade também muda de história, também muda de faceta. E isso se deve, principalmente, às migrações e às imigrações que a gente tem visto acontecer, tanto no Brasil quanto no mundo. A Europa é um grande foco disso e o Brasil também tem sido um foco de imigrantes. Essas imigrações mexem com as fronteiras como a gente conhece e mexem com o conceito de nacionalidade mesmo. O quanto fazer parte de uma nação necessariamente me identifica, diz sobre quem eu sou, me dá um contorno de comportamento. Cada vez mais a gente vai questionar esse coletivo nacional e a gente vai começar a se juntar muito mais por causas ou por universos e interesses similares e muito menos por uma nação, por uma fronteira. Além disso, a gente também vai olhar diferente, vai refletir sobre a forma como a gente enxerga sustentabilidade. É muito menos, é muito mais, na verdade, do que só a transparência. A gente vai, de fato, buscar ação. Tanto do ponto de vista pessoal e engajamento, engajamento com causas, principalmente quando a gente fala de consciência social, consciência ambiental. E a gente vai cobrar cada vez mais isso também de organizações, de companhias, etc. Não basta só estar no discurso. É fundamental que a gente atue a favor de um bem-estar coletivo. A gente também vai começar a olhar mais sobre o balanço de razão, o balanço entre razão e emoção. Assim como eu falei que a gente vive num mundo extremamente individual, a gente pode dizer também que vivemos num mundo extremamente racional, o que valoriza a razão acima de tudo, principalmente num universo de negócio e quando o assunto é tomada de decisão. Os dados parecem valer muito mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra variável. O que a gente tem visto é que um mundo orientado a dados e a razão unicamente não é necessariamente sustentável e não é necessariamente algo que faz bem para todos. E nem que necessariamente tem dado certo também. Cada vez mais a gente vai buscar na emoção, nas sensações, nos sentimentos, vai entender eles como um elemento fundamental de tomada de decisão. A gente vai valorizar muito mais, não só sobre uma perspectiva da nossa vida cotidiana, individual, mas também quando o assunto é negócio. A emoção vai fazer parte aí do nosso universo corporativo e empresarial. E por fim, a gente fala também de uma reflexão sobre a tecnologia. E de novo, o mundo mais individual, que é o que a gente tem vivido agora, mais orientado à razão, a tecnologia tinha que estar nesse meio. O que a gente tem percebido e a gente que trabalha com tendência vê bastante é uma relação que a gente desenvolveu ao longo dos anos com a tecnologia que é uma relação quase de dependência. Uma relação não necessariamente saudável que a gente tem com a tecnologia. De tanto tempo que a gente passa e de como a tecnologia de fato, tanto do ponto de vista de hardware mesmo, de devices e multitelas que a gente tem, quanto de um ponto de vista de software, do tempo que a gente passa em mídias sociais, por exemplo, de fato a gente vê que não é uma equação necessariamente saudável. O que a gente vai buscar até 2020, e essa é a reflexão que a gente faz agora, é exatamente uma visão mais equilibrada, mais saudável. É sobre passar menos tempo, mas passar um tempo melhor com a tecnologia, como aliada e não como vilã. Essa visão, a mensagem que a gente chamou, que a gente falou sobre as reflexões que a gente vai ter, ela é o pano de fundo, ela é a base para as três macrotendências que a gente vai apresentar a seguir para vocês. A primeira delas se chama estilo livre, ou freestyle em inglês. Ela é uma tendência que tem a ver com uma reflexão, ou com reflexões sobre as pessoas. Das três macrotendências apresentadas, ela é a mais humana, é a narrativa mais humana que a gente tem. E por que ela é a mais humana? Não só porque ela fala de pessoas, mas também porque ela fala de uma visão de futuro mais inclusiva das pessoas. Não só também de uma visão inclusiva de futuro, mas também de passado e de presente. Essa macrotendência, ela tem a ver justamente com todos os tipos de identidade, individualidade e coletividade sendo celebrados. Não importa quais são, não importa origem, não importa se a gente está falando de minorias, ou maiorias, étnicas, culturais, raciais, religiosas, etc. A tendência estilo livre, ela fala justamente sobre a celebração de todas essas possibilidades e sobre a emergência, principalmente, e sobre a voz daquelas que antes eram consideradas minorias étnicas e culturais. Por exemplo, a macrotendência estilo livre fala sobre passados, presentes e futuros muito mais inclusivos. E para isso, a gente tem que, obviamente, construir um novo futuro, reconstruir o presente e repensar o passado. Entender como a gente pode buscar novas narrativas dentro do passado e se reinventar. Vou passar para vocês alguns pontos-chave sobre essa macrotendência especificamente. A primeira delas tem a ver com a emergência dessas antes tidas como minorias sociais, étnicas, raciais e culturais. E de como, de fato, elas estão se tornando, e vão se tornar até 2020, uma grande maioria composta por minorias. Um exemplo legal é a gente pensar nos Estados Unidos, que em breve vai deixar de ter sua maioria branca, caracasiana, por exemplo. Entender como na Europa a gente tem o crescimento e a evolução de casamentos multiculturais também. Então, tudo o que a gente tem visto é essa pluralidade racial, étnica e cultural se tornando demograficamente, em termos absolutos, cada vez mais potentes. Um outro ponto interessante, um outro ponto-chave dessa macrotendência tem a ver com a forma como a gente pensa nacionalismo, como a gente pensa patriotismo. Isso tem a ver, basicamente, com a maneira como a gente repensa o estar em uma nação e como aquilo, de fato, é um elemento importante da nossa identidade. Vai ser cada vez menos. A gente vai se juntar cada vez mais por interesses e cada vez por interesses em comum, por causas em comum e, muito menos, por uma fronteira. Todas essas mudanças, essas transformações de um nível mais macro, faz com que surja o que a gente chama de consumidor ambicultural. Que é justamente esse consumidor que consegue transitar facilmente entre culturas diferentes, tem cargas étnicas e um repertório étnico, estético misturado. E o que é importante até 2020 é que as empresas entendam esse consumidor. Parem de tratar o consumidor como algo monolítico, homogêneo e entendam que cada vez mais a gente está falando sobre essa pluralidade. E não só sobre a aceitação e o entendimento dessa pluralidade, mas também sobre a celebração dessa pluralidade. E, às vezes, essas diferenças e toda essa diversidade, elas demandam, inclusive, de companhias e organizações governamentais. Elas necessitam e impõem para essas organizações, para essas empresas, novos tipos de diálogo, com novos tipos de repertório mais adequados a essa maioria de minorias. Outro ponto-chave dessa macro-tendência da estilo livre é não só essa visão que a gente já tem, inclusiva, do presente e do futuro, mas a forma como também se torna necessário a gente repensar o passado. Principalmente levando em consideração o passado dessas minorias, dessas anti-minorias sociais, étnicas e culturais. Normalmente, essas minorias têm a ver com povos que têm uma história parecida, de colonização, de exploração, etc. E o que essas minorias têm buscado, tanto dentro das suas regiões, mas principalmente fora delas, se a gente pensar nos Estados Unidos, por exemplo, a minoria latina, por exemplo, a minoria indígena, africana, etc. Elas têm buscado repensar, revisitar a sua história e trazer aspectos mais positivos, trazer a tona de fato e botar a boca no trombone em relação a esse passado, só que de uma forma mais positiva. Um exemplo bacana nos Estados Unidos é que a parte da juventude indígena de lá, em alguns estados, tem reivindicado que o Columbus Day, que celebra a chegada do Cristóvão Colombo na América, se transforme no Indigenous Peoples Day, que é justamente fazer um shift, fazer uma transformação de olhar. Não é sobre o conquistador e sobre o colonizador, é sobre quem está lá de fato, quem estava naquela terra e quem traz essa identidade para essa juventude. E, por fim, a Estilo Livre também traz aspectos não só coletivos, mas também individuais. O que a gente vai ver até 2020 é que a autoexpressão, cada vez mais extrema, se a gente puder dizer assim, vai ganhar força. Não é mais sobre ter um corpo ou uma estética perfeita, adequada a um determinado padrão. É muito mais sobre valorizar as diferenças, colocar elas para o mundo de uma forma até extrema, de um ponto de vista estético. E isso, na verdade, não tem a ver só com autoexpressão. Isso tem a ver também com uma questão de resistência mesmo. Um discurso de eu sou assim, quero ser assim, é importante que o mundo me veja assim também. Segunda macrotendência que a gente traz para vocês, a gente chamou de consciência total. Em inglês a gente chamou de purposeful. E a ideia geral dessa macrotendência mesmo, bom, primeiro ela tem a ver com reflexões sobre produção. Se antes a gente estava falando sobre reflexões sobre pessoas, aqui a gente está falando sobre a maneira como a gente produz e consome as coisas. A purposeful, ou a consciência total, tem a ver com uma maneira de enxergar a sustentabilidade de uma forma mais ampla e mais sofisticada. Vai além simplesmente de colocar ali um selo de sustentável. A gente está falando de transparência de processos, de processos produtivos, enfim. E de como isso deve se tornar de fato uma premissa em tudo que as companhias, as organizações fazem hoje em dia. É uma cobrança do consumidor hoje e vai se tornar um commodity, se a gente puder colocar assim, até 2020 e de lá para frente também. A gente de fato chegou num ponto de inflexão. Não dá mais para não ser processualmente sustentável em todos os sentidos. E tem alguns conceitos chaves importantes aí na consciência total, nessa macro tendência. Como a gente falou, tem a ver na verdade com sustentabilidade. Importante a gente entender sustentabilidade como algo que vai além do universo ambiental. A gente está falando sobre consciência como um todo e sobre um modo, um estilo de vida e um modo de produzir sustentável a médio e longo prazo. O primeiro ponto chave que a gente traz na consciência total é justamente a questão de transparência. De como a transparência vai se tornar, ou como o ser transparente vai se tornar uma oportunidade de negócio. Várias pesquisas de mapeamento de diversas categorias têm mostrado o espaço que ainda existe e o quanto de fato isso é uma oportunidade de mercado mesmo para empresas que são completamente transparentes com o que produzem, a origem do que produzem, sua margem de lucros, até mesmo abrir a estratégia de preços mesmo, de como os consumidores ou cada vez mais consumidores estão interessados em saber sobre isso e estão interessados inclusive em pagar um pouco mais por essas empresas que têm esse tipo de prática. Um outro ponto chave fundamental, um outro conceito que tem muito a ver com essa macrotendência especificamente é a questão de nutrição. Mas não a nutrição que a gente tem, que a gente sempre imagina, da questão alimentar. A gente está falando do conceito de nutrição, só que acoplado a outros universos, como o universo do design, como o universo de tecnologia e também na economia. A gente fala cada vez mais de nutrição econômica, mas o que significa de fato esse conceito junto, conectado a esses outros universos que não de fato o alimentar? A gente está buscando cada vez mais um design, uma tecnologia nutritiva, algo mais equilibrado, uma relação mais equilibrada, mais balanceada com o que a gente produz e com o que a gente consome. Quando a gente fala de nutrição econômica, tem a ver basicamente com conseguir mapear, assim como a gente faz com os nossos alimentos, mapear a origem, por exemplo, de tudo que a gente consome, de tudo que a gente põe para dentro de casa, etc. Como isso vai se tornar, já é hoje, vai se tornar ainda mais potente, vai ganhar ainda mais tração até 2020 e vai de fato se tornar uma demanda dos consumidores. E justamente porque a gente tem buscado tanto essa visão, essa noção e esse equilíbrio mais nutritivo com o que a gente consome, o mesmo vai acontecer quando o assunto é tecnologia. Um outro ponto-chave da consciência total como macro tendência é justamente essa relação mais nutritiva, mais equilibrada com tecnologia. A gente já vê esse problema se escalando hoje em dia, mas a relação quase de adicção, de dependência da tecnologia vai se tornar cada vez mais uma questão de saúde pública, se a gente puder dizer assim. E a gente vai buscar das companhias, das tech companies principalmente, uma responsabilidade maior quando o assunto é controlar essa relação de adicção e estabelecer uma relação e um diálogo onde a gente não se torne tão dependente de devices, de telas e de mídias sociais. Onde a gente consiga de fato ser aliado da tecnologia e a gente consiga viver com menos, mas viver melhor. Por fim, um último ponto-chave importante para a gente falar sobre a consciência total é justamente essa relação, o fim dessa relação, a tentativa de findar essa relação de fast food com a tecnologia, como os nossos pesquisadores dizem. A gente vai buscar cada vez mais uma relação mais demorada, mais slow, com a maneira como a gente consome tecnologia. E cada vez mais a gente vai valorizar momentos mais, que se prolongam mais ou tempos de consumo que se prolongam mais, de não vai o tempo todo aquela questão da obsurdecência programada, de sempre ter um novo. Cada vez mais a gente vai pensar em espaçamentos maiores quando o assunto é absorção da tecnologia, de novas tendências, etc. E para quem faz, e quem faz parte da indústria da tecnologia, a gente vai conectar dois universos que por vezes parecem muito opostos, que é o universo do craft, do artesanal, do fazer e da tecnologia, buscando agora um novo meio do caminho no fazer tecnológico. E a nossa terceira e última macro tendência a gente chama de um pouco de magia. Em inglês a gente chama de light magic. A ideia dessa macro tendência, bom, a narrativa e a reflexão que ela propõe é uma reflexão sobre a natureza. E quando eu digo natureza, vai além de fato de falar de ecossistemas, fauna e flora, a gente também está falando sobre a natureza humana. E o que que essa macro tendência ela propõe para a gente? Ela propõe justamente um momento onde em um mundo completamente orientado para dados e para a razão, etc. A gente tem buscado cada vez mais no irracional, digamos assim, na espiritualidade, no misticismo, a gente tem buscado cada vez mais respostas para as nossas questões, tanto individuais quanto coletivas e por que não, no futuro, até para questões de negócio mesmo, de tomada de decisão. É muito interessante porque a gente consegue ver essa macro tendência, esse movimento acontecendo aqui no Brasil mesmo, com a escalada da espiritualidade que a gente tem visto, com a maneira como assuntos e conhecimentos, como a astrologia tem ganhado força, tem ganhado até mais alcance em um universo mainstream. Esses são indícios e dicas de que a gente já está vendo o crescimento desse comportamento como um todo. O principal ponto-chave da um pouco de magia é justamente essa fusão entre racional e irracional, e emocional. Em nenhum momento aqui a gente diz que é a substituição de um versus o outro. O nosso mundo ainda é muito orientado à razão. O que a gente está falando só é mais uma combinação entre esses dois universos que pareciam e parecem por muitas vezes, de fato, excludentes. A ideia, de fato, aqui é começar a juntar essas duas questões, esses dois universos. O que é interessante a gente ver é que isso implica no surgimento e na ascensão de diversos universos, de diversas áreas que antes eram meio esquecidas ou até mesmo alvo de algum tipo de preconceito, como a espiritualidade, o xamanismo, a bruxaria e etc. Todos esses conhecimentos e essas práticas vão ganhando um outro olhar e vão repensando a maneira como a gente pensa sobre a natureza, mas principalmente sobre a natureza humana. E quando a gente fala um pouco de magia, existem alguns pontos e alguns conceitos-chave também, talvez mais novos para o consumidor mais mainstream, mas que, de novo, vão ganhar cada vez mais força até 2020. O que é importante da gente entender é que a nossa experiência como um todo, mas principalmente a nossa experiência com produtos e com produtos cotidianos, vai mudar muito, considerando esse shift. A primeira delas é a nossa mudança da experiência com tecnologia mesmo. A gente vai valorizar menos os features ou as questões mais tecnológicas e um conceito que entra aí com muito protagonismo é o conceito de qualia. Qualia, na verdade, tem a ver com a... É quase como a descrição de sensações, como é que a gente se sente ou qual é a sensação de andar com pés descalços na areia, por exemplo. A gente vai falar sobre tecnologia, não só sobre os produtos cotidianos como um todo, não só avaliando questões técnicas, mas também como eles nos fazem com que a gente se sinta, de fato. Quais são as sensações que estão embutidas naquela experiência. Um outro conceito muito interessante que vai ganhar força é a ideia dos prostéticos. Prostéticos que, na verdade, não vão ser só a substituição de alguma parte do corpo que nos falta, mas prostéticos quase como, como no inglês, como enhancers, né? Como uma... aumentando a potência do nosso corpo humano. A gente tem visto exemplos interessantes como um terceiro dedo prostético, né? Uma adição, um plugin no nosso corpo, se a gente puder dizer assim. É um plugin no nosso corpo que aumenta, na verdade, as nossas capacidades motoras, faz com que a gente tenha mais habilidades manuais também. E, por último, um outro conceito super interessante, um último conceito super interessante, é a ideia de biofatura, ou de biomanufatura. A gente já tem visto muitos avanços tecnológicos nesse sentido, mas esse conceito fala sobre a maneira como a gente produz, mais do que como a gente consome, mas como a gente produz o que faz parte do nosso dia a dia. A gente vai buscar cada vez mais juntar a maneira como o ser humano já manufatura os produtos em larga escala, mas vai unir isso com a forma como a natureza produz os seus produtos, né? Então, a gente vai buscar processos mais naturais, insumos e matérias-primas mais naturais também, como algas, por exemplo, vão virar matéria-prima de muita coisa, desde roupas até alimentos e por aí vai. A questão toda, e a gente tem falado muito sobre isso, é menos sobre produzir produtos e cada vez mais sobre crescer produtos. E é isso, pessoal. Esse é o fim aqui do nosso Papo Rápido. A ideia foi passar, foi apresentar um pouco a WGCN, a WGCN Mindset pra vocês, falar sobre o nosso trabalho e como a gente trabalha, e também apresentar a visão que a gente tem, a mensagem geral que a gente tem pra 2020, que a gente chamou de reflexões, e também as três macro-tendências que estão plugadas nesse conceito geral. Então, a gente falou sobre o estilo livre, a gente falou sobre consciência total, e a gente falou sobre um pouco de magia. Espero que isso tenha inspirado e ferramentado vocês um pouco, aberto um pouco a cabeça, e saibam sempre que vocês podem contar com a WGCN e com a WGCN Mindset especificamente, como parceiros aí pra mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.